Em Bragança Paulista, o time da casa, o Bragantino saiu na frente do Vasco com este golaço de Alex. Do meio da rua, uma bomba, 1 a 0 Bragantino. O Vasco empata no segundo tempo, Toninho aproveita a confusão na área do Bragantino, 1 a 1. A pressão vascaína funciona no segundo tempo, a bola sobra para Juninho completar. Final Vasco, 6 pontos no Brasileirão, 2, Bragantino, Lanterninha com 4 derrotas, 1.